B14 Vungo Ande aos sabores Tia Sins Não queremos ver desespero como em 53 Não queremos sofrer, padecer nem morrer Pela crise que reinou na guerra fria De onde tu viesse, vai Não queremos relações contigo Nem tão pouco de sentir Não queremos te conhecer De onde tu viesse, vai Não queremos relações contigo Nem tão pouco de sentir Não queremos te conhecer Um por todos, todos por um Somos fortes Um por todos, todos por um Não podemos permitir Um por todos, todos por um Somos fortes Um por todos, todos por um Coronavíro e plaza Chega aí Chega aí Oh e não Oh e não Um por todos, todos por um Um por todos, todos por um Somos fortes Somos fortes Um por todos, todos por um Somos fortes Somos fortes Somos fortes Com água e sabão Com água e sabão Somos fortes Um por todos, todos por um Um por todos, todos por um Não podemos permitir Um por todos, todos por um Somos fortes 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 Obrigado.